Jusso Avesta descida aqui pela ponta direita, a dominação jogada do time do Corinthians, a bola foi soltada pela ponta direita, vem a finalização da Duda, a bola vai entrado! Gol! Gol do time! É da Vick! Vick Albuquerque amplia pro Corinthians! E vai pra Dancinha, a capitã chama a responsabilidade, numa saída de jogo totalmente equivocada no São Paulo, bola dominada, e aí perde no meio campo, a camisa número 4 do time do São Paulo, Annalise, ela vai sair jogando e perde pra Vick, e vem a finalização, tanto quanto despertenciosa a finalização, não tem desvio não, aceita a goleira Carlinha! Ela vai morrer do lado direito, do lado direito do gol do time do São Paulo, vibra demais o técnico, o Lucas Albuquerque, o Corinthians mata o jogo e ó, pra virar lá vai ser duro! São Paulo 0, Vick vai pra rede, 44 minutos no segundo tempo, Vick, Vick, Vick Albuquerque vai pra rede! São Paulo 0, Coríntians 3, Liquida fatura no Morumbi e na Galeote!